Em 1950, o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza tinha outro nome. Era Colégio Marista. Apesar do nome ter mudado, algumas características do local se mantiveram. E quando se deparam com elas, é que os ex-alunos internos se emocionam. Eles vieram para um reencontro e relembrar os tempos vividos por aqui. É uma emoção muito grande, porque aqui eu vivi três anos muito felizes da minha vida. Meu pai morava no Paraná, cuidava de uma usina de açúcar. Evidente que nós aprontamos demais e ele pôs a gente de castigo aqui. E aí nós ficamos três anos aqui e foram os melhores da minha vida. Muitos destes ex-alunos se recordam de momentos importantes daquela época, como a eleição presidencial em 1960. Realmente eu estou muito emocionado. Eu já voltei a posse, mas o colégio é a primeira vez que eu estou retornando. Estou muito feliz. Eu estive aqui na época da eleição, a presidência da República, com o maestral Henrique Teixeira Lotti contra o Jânio Quadros. E estou muito feliz. Tinha quadro, campo, eu joguei muito aqui nessa quadra, joguei muito naquele campo ali. E aqui era parte dos maiores, eu era dos menores lá do outro lado. Mas eu achava bem mal. Para dar mais emoção ao reencontro com o passado, música. A Banda Mirim do Colégio fez uma apresentação especial para os ex-alunos. É um orgulho para a posse de cauda estar recebendo esses ex-alunos que eram internos aqui no Colégio Marista. Um colégio que deixou a sua marca. E até hoje a gente vem com muito sacrifício, tentando manter a história deixada pelos irmãos maristas. E hoje o Colégio Municipal do Dr. José Vargas de Souza. Hoje a gente tem a visita ilustre dos ex-maristas, né? Dos alunos que estudaram aqui na década de 1960, 70, que estão visitando o colégio e estão numa reunião na cidade. Porque temos alunos, ex-alunos morando em várias localidades. E hoje eles vieram também para assistir a nossa banda, a banda Mirim, que a gente está resgatando. Com a ajuda dos pais, com o Buxa nos incentivando muito, ajudando, batalhando, para que a gente consiga reerguer a nossa banda que estava meio desativada. Então hoje é um dia festivo com as visitas, com os alunos, com os pais, professores, todos os membros da comunidade escolar.